Já gostei muito, hoje nem consigo olhar na cara Chega da nojo, você com atitude de safada Me apaixonei por uma malandra, só me chateou tirando onda Quem nasceu danada, sim, sempre será Você vai ser uma que eu vou pegar depois largar Quem nasceu danada, sim, sempre será Você vai ser uma que eu vou pegar depois largar Quem nasceu danada, sim, sempre será Você vai ser uma que eu vou pegar depois largar Quem nasceu danada, sim, sempre será Você vai ser uma que eu vou pegar depois largar Quem nasceu danada, assim sempre será Você vai ser uma que eu vou pegar depois largar Quem nasceu danada, assim sempre será Você vai ser uma que eu vou pegar depois largar Já gostei muito, hoje nem consigo olhar na cara Chegada no jogo, você com atitude de safada Me apaixonei por uma malandra Só me chateou, tirando onda Quem nasceu danada, assim sempre será Você vai ser uma que eu vou pegar depois largar Quem nasceu danada, assim sempre será Você vai ser uma que eu vou pegar depois largar Quem nasceu danada, assim sempre será Você vai ser uma que eu vou pegar depois largar Quem nasceu danada, assim sempre será Você vai ser uma que eu vou pegar depois largar Quem nasceu danada, assim sempre será Você vai ser uma que eu vou pegar depois largar Quem nasceu danada, assim sempre será Você vai ser uma que eu vou pegar e depolar